5, 4, 3, 2, 1, vai, e direita 1, fecha no cascalho, e esquerda 4 longa, 30, direita 4 longa, fecha sobre alto, e esquerda 6, 50, alto, 100, após junção, direita 5, e esquerda 6 longa, 30, direita 6 sobre alto, salto, 150, direita 6 extra longa, e esquerda 5 estreita, 30, esquerda 6 extra, extra longa, fecha, e esquerda 6, direita 6, 50, esquerda flat longa, 50, direita 3 longa, abre sobre alto, e devagar, esquerda 6 longa, fecha para 3, 30, direita 5 longa, 60, esquerda flat sobre salto, 30, esquerda 6 longa, abre sobre salto, extra extra longa, abre sobre salto, 50, direita 6, e esquerda 6 sobre alto, salto, e direita 5 longa, fecha para 4, 30, direita 6, e esquerda 4, fecha sobre alto, e direita 6, muito longa, 30, manter a direita sobre salto, esquerda 6 extra longa, fecha para 4, e direita 4, e direita 4, e esquerda 4 longa, fecha para 3, abre sobre alto, e direita 4, e esquerda 6, 80, esquerda 4, lenta, 70, curva escondida, direita 1, no asfalto, 300, manter a direita, e curva, esquerda 1, entre fardos, direita 6, abre, 80, alto flat, devagar, 60, esquerda 3 longa, fecha para 1, não cortar, 40, cascalho, direita 5, sobre alto, extra longa, abre para 6, sobre salto longo, e cautela, 40, esquerda 3, sobre alto, abre, e direita 6 longa, sobre alto, e esquerda 6, e esquerda 6 longa, abre, mantém pelo meio, sobre grande salto, 30, direita 6, sobre alto, e esquerda 6, imediata, 100, sobre saltos, direita 4 longa, fecha, abre, 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 sobre alto, e esquerda 3, manter a direita, sobre 30, esquerda 6, 30, direita 5, e esquerda 6 longa, abre, sobre chegada, 80, e parar.